Boa tarde, minha mãe veio me visitar e tá aqui, ela e o botanguinho, neto dela, e a outra ali no celular, é uma luta, é esse lá, quem come aqui é ela, quem gosta aqui é ela, 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 quem come aqui é ela, quem gosta de dia é ela, quem come aqui é ela, ela, ai pai. É o ritmo, é o ritmo, é o ritmo, não batou nada aí, ela foi antes da provar, me sabotou com as amigas na praia de xaia, ninguém é forte não, aumentei o volume, o fechão de avião, só pra dar o clima, as novinhas foram no chão, ela botar a mão, botar a mão, no joelho e vai, ela botar a mão, botar a mão, no joelho e vai, ela botar a mão. Música 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 Dança Pisa até o chão menino Música 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 Música